Special Minds, eu queria me despedir de vocês, agradecer muito, valeu pelo carinho, até a próxima vez. Special Minds, muito obrigado. 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 Porque eu não meidão Eu não tenho pausa O céu lógico Eu não recebo Ó aima Só a 뭐가 Quala a segunda Eu não vou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL